Eu vou ficar... Nesta sexta na Antúrion Uma das festas mais polêmicas de Marília Segundas intenções Pista 1, DJ Jaiminho com o melhor do funk Mais pista 2, Eletrônica No palco um dos melhores grupos de samba de Marília Grupo ousadia, ao vivo E mais, na compra de uma garrafa de Sminoff Você ganha dois flaps e camarote VIP pra quatro pessoas Venha pra Antúrion A casa noturna de Marília Segundas intenções Sexta na Antúrion E no sábado A melhor balada sertaneja universitária de Marília Com DJ Jaiminho e banda Team Brasil Sertanejo universitário aos sábados É só na Antúrion E atenção, não cobramos mesas e área VIP E prepare-se Vem aí dia 13 de agosto A melhor festa fantasia de Marília Fantasy Funk Antúrion